Chase e Laine vão para o festival Horror On, onde Laine começa a experimentar premonições inexplicáveis e visões perturbadoras associadas ao passado da cidade, e, em particular, a lenda local de Creeper. À medida que o festival começa e o entretenimento encharcado de sangue se tornam frenesi, Laine acredita que algo sobrenatural foi convocado e que, pela primeira vez em 23 anos, de Creeper está de volta. Os idosos malfadados no início rapidamente se tornam outro par de pessoas desaparecidas a giz para o Creeper, conforme relatado em um documentário do YouTube sendo consumido pelo fã-boy de terror Chase, Imran Adams. Ele está a caminho do festival Horror On em Louisiana, com sua namorada Laine, Sidney Craven, que não lhe disse que está grávida. Ela também está mantendo conversa sobre suas visões do bebê cercado por cultistas esquisitos e um ladrão de chapéu fedora, Jarrial Benjamin. Portanto, provavelmente teria sido um bom momento para falar quando o casal ganhasse uma estadia em uma sala de fuga com tema Creeper sob medida. Com o demônio apenas levantando a cabeça a cada 23 anos, Jepers Creepers, Rebor perdeu um truque ao não planejar um lançamento para 2024, o 23º aniversário real. Rapidamente fica claro que o novo filme, apesar da configuração de gênero, não tem a inteligência de seguir a metarrota das recentes reinicializações de Pânico e Kanjima. O roteiro tem as mãos cheias apenas reunindo um ambiente gótico Uami e gracejos de pés chatos. Eu daria meu braço esquerdo. Cuidado! Você ainda pode! O gambito da sala de fuga é o meio ideal de fazer com que os personagens confundam ficção e realidade sangrenta com os enfeites pós-modernos completos. Portanto, é lamentável, enquanto o verdadeiro Creeper enlouquece na mansão decrépita, que o banho de sangue direto de voa em sola, com seus cenários pouco convincentes e pânicos gerenciados pelo palco, pareça tão convincente quanto uma sala de fuga real. Essas tendências ersades não são ajudadas por sua propensão à superposição de ação espalhafatosa, como em seu filme de ficção científica nazista de 2012, Iron Sky, contra cenários artificiais. Nem cortando sob a superfície do gênero, nem cortando bem a herança, esta reinicialização é mais um ato impróprio de canibalismo IP.